A Secretaria Municipal de Saúde realizou audiência pública de prestação de contas quando foram apresentadas as ações de um valor investido no segundo trimestre de 2010. A audiência foi aberta pela vereadora Aline de Lung, vice-presidente, que representou o presidente Aline do César na sede legislativa às 14 horas. A prestação de contas mostrou que na Secretaria de Saúde investiu mais de 7 milhões em serviços contratados, médico, hospital, odontologia e laboratório. O secretário garantiu que o município está preparado e com profissionais capacitados para enfrentar casos da gripe A. Ele disse que centenas de pessoas foram vacinadas contra a doença. Além disso, ressaltou o Valmir, a Secretaria dispõe do medicamento Tamiflu, que é indicado para o tratamento da gripe. Não tínhamos medicamento para combater e os nossos profissionais estavam despreparados, não sabiam o que era essa gripe A, o que era essa pandemia. E ninguém sabia o que estava acontecendo. Graças a Deus, hoje, temos a nossa equipe toda preparada, capacitada, com concursos na capital do estado, com intermédio do Ministério da Saúde, com intermédio da regional. E hoje temos vacina para mais da metade da população. E também temos medicamentos, e hoje o medicamento é controlado pela Secretaria do Município, que é o nome comercial Tamiflu. Então, claro, a gente tem as pessoas que fazem, que prescrevem o Tamiflu, os médicos, estão sabendo para quem. E a nossa dispensação tem os profissionais que sabem fazer a dispensação, então estão entregando para os médicos, que também estão sabendo para quem eles estão, no caso, dispensando o medicamento. As ações têm melhorado bastante, mas, de acordo com o presidente do Conselho Municipal de Saúde, Assis Anhânia, é necessário ampliar os investimentos na atenção básica, pois atualmente a maior parte dos recursos é destinada à média e à alta complexidade. Nós ainda avaliamos que os gastos continuam concentrados na média e alta complexidade, uma vez que os investimentos na saúde básica, no meu ponto de vista, ainda encontram-se tímidos. Então, acho que nós precisamos trabalhar para reverter esse quadro, conseguir fazer um investimento, realmente, na saúde básica, para que não haja um gasto na saúde de média e alta complexidade, como está acontecendo. Esse é o principal problema hoje? Com certeza, o principal problema, e que só vai amenizar o momento em que a gente conseguir ampliar essas equipes de saúde da família, que vai dar esse suporte na saúde básica.